Fala galera, esse é o meu ouvinte pro canal viu Participação especial aqui da Oficina da Figurante Eu sei gostar dela, deixa o like nesse vídeo Vendo a Kozlovski E hoje foi internacional as coisas viu Ih, quer mais? Deixa aí galera Deixa muito like e se inscreva no canal É isso ai Pode chegar em casa pra você lavar o cabelo agora Não dá para você Eu sou uma chese hoje Eu sou uma chese não e provinha Mas eu sou uma chese Se você não me engança, se você não me engança, eu não me engança. O que você quer dizer? E aí